Olá pessoas, e aí, tudo em paz? Bacana! Bom, sejam todos muito bem-vindos ao terceiro vídeo dessa semana temática que está sendo dedicada ao canto. Então o que está acontecendo? A gente está pegando algumas partituras para poder solfejar, para poder cantar na clave de sol e também na clave de fá. Então eu estou pegando pequenos hinos a quatro vozes e a gente está fazendo todo esse treino que está sendo bem interessante. Então, bom, Carlinhos, onde é que tem o material para a gente poder estudar isso aí? Bom, nesse vídeo aqui, como eu falei que é o terceiro vídeo, esse vídeo e os outros dois primeiros estão organizados aqui na página da Semana do Canto, que é essa que você está vendo agora, e o link para você chegar na Semana do Canto está na descrição desse vídeo aqui. Então, essa partitura de hoje que a gente vai cantar está justamente nesse link que está embaixo aqui do vídeo 3. Está vendo? Tem Canto Vídeo 3, que é esse vídeo que está assistindo. Se você quiser depois rever, basta clicar aqui ou aqui que você assiste. Mas, para solfejar, para cantar essa partitura de hoje, está aqui, partitura, clique aqui, e é isso que eu vou fazer agora. Então, vai abrir aqui uma partitura, e repara o que acontece. Eu resolvi manter, para a gente continuar estudando a ideia do compasso 3 por 2, eu resolvi pegar um outro hino, que também está no compasso 3 por 2. Só que agora, a gente está em Fá maior, certo? Nessa partitura que a gente cantou aqui, a gente estava com 3 por 2, mas a gente estava em Sol maior. Olha aqui, um sustenido na armadura, Sol maior. Nessa de hoje, que é a do vídeo 3, a gente está aqui com um bemol na armadura. Portanto, Fá maior, e fica bem claro, quando a gente vai olhar aqui no final, a gente vê Fá, Lá e Fá, fechando aqui com a ideia do Fá maior. Bom, como eu já expliquei, Soprano e Alto, S-A, Soprano e Alto, Alto também é chamado de Alto, e a gente conhece muito aqui como Contralto, né? São as vozes femininas, e fica escrito aqui na clave de Sol, justamente utilizando essa convenção. As notas que têm a haste para cima são notas da voz do Soprano, as notas que têm a haste para baixo são as notas da voz do Contralto. E aqui, na nossa clave de Fá, a gente tem a mesma ideia, só que com as vozes masculinas, tenores e baixos. Tenores são as notas que estão com a haste para cima, no caso da semibreve, que não tem haste, é a nota que é mais aguda. E o baixo com as notas com a haste para baixo, e no caso aqui da semibreve, que não tem haste, é a nota mais grave. Beleza? Então aqui, a gente usa dois pentagramas para representar quatro vozes. Então para a gente ter prática nisso aí, é uma coisa que requer um treinamento, uma constância, tá? Então vamos lá, vamos começar a treinar. Carlinhos, três por dois, lembra aí para mim, só para eu pegar direitinho essa ideia do três por dois. Então, lembra que muitas vezes você ouviu falar aquela história de que a semínima é a figura que vale um tempo. Não é totalmente verdade isso. A semínima vale um tempo quando a gente tem, por exemplo, um compasso 3 por 4, 2 por 4, 4 por 4, ou seja, quando o número 4 está aqui embaixo. Mas, quando tem o número 2 embaixo, e aqui, como está aqui no caso, o número 3 em cima, a figura que vai valer um tempo é justamente a mínima, certo? Então aqui, essa figura vale um tempo. Então, Carlinhos, como é que eu vou cantar essa semínima pontuada aqui com uma colcheia? Então, aqui a gente deve começar a pensar naquela ideia da subdivisão. Bom, eu estou vendo que aqui eu tenho uma semínima pontuada e aqui eu tenho uma colcheia, massa. Se eu penso que a minha menor subdivisão aqui da minha mínima é uma colcheia, eu vou chegar na ideia de que eu tenho quatro colcheias dentro de uma mínima. E para tocar, para cantar esse trecho aqui, eu vou ter três colcheias aqui ligadas e mais uma colcheia desligada. Então, resolveu o meu problema. Matematicamente falando, como é que eu devo pensar? E como é que eu vou fazer isso aqui? Certo? Um, dois, três, quatro. A quarta colcheia vai ser essa aqui. E o meu compasso tem três tempos e aqui a gente começa com uma anacruz. E daí a gente vai praticar. Claro que é uma coisa que quando a gente vê que ritmicamente isso acontece com muita frequência, quando a gente já faz a primeira vez, o cérebro já faz assim, hum, entendi esse ritmo. Aí fica fácil. Então, é bem nessa ideia. Se você ainda não tem essa consciência toda rítmica que está aqui, vamos trabalhando que com o passar do tempo você vai adquirindo isso. Eu sei que esse aspecto desse raciocínio matemático não é uma coisa muito fácil não. Mas, a gente vai sempre desenvolvendo. E como eu falei, vamos cantar. É pra isso que a gente está aqui na semana do canto. Eu estou aqui tocando um acorde de Fá maior, já que a gente viu que a nossa tonalidade é a tonalidade de Fá maior. Então, pra me ajudar, o que é que eu vou fazer antes? Eu vou cantar uma escala de Fá maior. Eu toquei aqui. E aí eu canto a fundamental agora. E eu vou cantar uma escala de Fá maior, porque eu estou vendo aqui que todas as minhas notas fazem parte da escala de Fá maior. Então, lá vou eu. Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá Então, essa é a ideia que a gente deve... Esse é o processo que a gente deve ir fazendo, que a gente deve ir construindo pra poder olhar pra uma partitura dessa e conseguir cantar, tá? Então, olha a clave, olha a armadura Olha algum detalhe rítmico E aí canta a escala da tonalidade que a gente está trabalhando Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá Ok? Então, agora eu vou treinar aqui a minha voz do soprano Lembrando, como esse soprano vai chegar numa nota bem aguda Vai chegar aqui nesse Ré, vai chegar aqui também nesses Dós Eu não vou ficar cantando isso na oitava real Então, a voz do soprano eu vou cantar uma oitava abaixo Pra economizar, pra não ficar forçando minha voz Fá Lembra que é uma anacruz Eu vou contar dois tempos e no terceiro tempo eu começo, tá? Vamos ler Voz do soprano, então eu vou cantar agora as notas que estão com a haste pra cima Um, dois Fá, Lá, 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 Sol, Fá, Fá, Fá Sol, Lá, Dó, Si, Lá, Lá, Sol Fá, Lá, 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 Ré, Dó, Dó, Dó Fá, Sol, Si, Lá, Sol, Fá Muito legal, né? Faltou um pouquinho de fôlego aqui no final Vou fazer de novo pra entregar essa semibreve aqui na duração dela E você vê aqui que eu mantive a minha afinação, foi tudo certinho Fá De novo a voz do soprano, vamos ver Um, dois Fá, Lá, 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 Sol, Fá, Fá Sol, Lá, Dó, Si, Lá, Lá, Sol Si, Lá, 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 Ré, Dó, Dó, Dó Fá, Sol, Si, Lá, Sol, Fá E aqui eu fechei muito direitinho Inclusive porque minha afinação ficou perfeita aqui O que eu vou fazer agora? Vou cantar a voz do contra alto, certo? Ou seja, eu agora vou cantar as notas que tem a haste pra baixo Agora, como eu tô vendo aqui que eu chego numa região que chega aqui na nota Sol Chega aqui na nota Sol A nota mais aguda aqui do contra alto vai ser a nota Sol Eu já vou cantar isso como se eu tivesse na oitava real aqui da clave de Sol Beleza? E lá vou eu Agora é a voz do contra alto Um, dois Fá, 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 Mi, Ré, 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 Mi, Fá, Dó, Ré, Mi, Fá, Fá, Mi, Sol, Fá, 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 F e eu também mantive minha afinação aqui. Fá maior é uma tonalidade que eu gosto, porque fica assim num registro que pra mim não fica tão grave, não fica tão agudo, então dá pra eu fazer esse tipo de coisa que não é boa. Vou fazer mais uma vez a voz do contra-alto. Lembra que é treino, lembra que é treino, tá? Então quanto mais você praticar, mais craque você vai ficar. E viu como a gente já começa a se apropriar da ideia rítmica? Então essa ideia aqui, da semínima pontuada e da colcheia, já fica mais tranquilo pra gente praticar, tá? Vamos lá, voz do contra-alto de novo. Fá. Um, dois. Fá, 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 mi, ré, 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 mi, fá, dó, ré, mi, fá, fá, mi, Sol, fá, 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 dó, ré, sol, fá, mi, fá. Muito legal. Fiquei? Fiquei. Maravilha. E agora vamos começar então a solfejar aqui na clave de fá, certo? Repara, as vozes masculinas, tenores e baixos, usam aqui, nessa maneira de escrever a quatro vozes, as vozes masculinas usam a clave de fá, tenores e baixos, portanto, clave de fá. E é sempre uma coisa, muitas vezes a gente, eu até me incluo nessa categoria, a gente acaba trabalhando muito mais a clave de sol, né? E um pouco menos a clave de fá. Claro, a clave de sol as pessoas procuram mais, tem mais alcance e tudo mais. Mas, uma vez que você entende que a nota fá é essa que está na referência aqui, ó, da clave de fá que está na quarta linha, então a nota que está na quarta linha é a nota fá, é a mesma ideia da gente criar uma referência. Ou seja, na clave de sol, qual é a referência? Na segunda linha a gente tem a nota sol. Olha aqui, ó, na voz do contra-alto, segunda linha, nota sol. Na clave de fá, quarta linha é a nota fá. Então, aqui é fá, aqui é lá, aqui é dó, aqui é fá, aqui é fá, aqui é dó, aqui é ré, ré, dó, fá, lá, sol, fá, dó. E aí a gente vai criando a prática, beleza? Vamos lá, voz do tenor agora. E repara uma coisa, ó, o tenor começa com a terça. Em um acorde de fá maior, tá vendo aqui? Fá, lá e fá, o tenor está começando justamente com a nota lá, que é a terça. Então, eu posso muito bem tocar o meu acorde de fá maior, e cantar a terça. Olha a minha consciência. Olha só como é interessante quando a gente conhece a partitura, quando a gente conhece a estrutura do acorde, quando a gente tem essa percepção desenvolvida. Então, muita gente me pergunta, Carlinhos, como é que você faz? Como é que você pensa? Como é que o maestro raciocina? Então, você tem que ter todo esse raciocínio. Você tem que saber o visual, você tem que ter a percepção, você tem que saber cantar. E é um processo que você vai desenvolvendo constantemente. Tá? Então, ó. Lá. Essa aqui é a minha terça. Lá. Olha o lá aí. Então, ó. Lá, dó. Vamos lá. Um, dois. Lá, dó, 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 si, lá, lá, lá. Certo? Cheguei no final. Cheguei. Caiu uma besteirinha de nada. Vou fazer de novo. Fá, Sol, Lá. Vamos lá. Um, dois. Lá, Dó, 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 Si, Lá, Lá, Lá. Dó, Dó, Lá, Si, Dó, 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 Si, Lá. Muito legal, né? Agora eu fechei certinho. Agora deu tudo certo. Tanto a voz do tenor como a voz do contralto, elas são vozes intermediárias e elas acabam ficando muito na mesma região e na mesma nota. Então o que acontece é o seguinte, você vê uma repetição muito grande das mesmas notas. Olha o tenor aqui como fica um bom trecho aqui cantando somente a nota dó. Dó, 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 dó de novo, dó de novo. Então, por que isso, Carlinhos? Porque a gente está trabalhando aqui a quatro vozes e a gente quer usar todas as notas para poder compor os acordes, as tríades. Então as vozes intermediárias muitas vezes vão ser responsáveis pela terça, pela quinta, então acaba que fica, dos acordes, acaba que fica repetindo muito ali. E tem um outro detalhe, o ouvido humano, ele percebe com mais evidência as vozes extremas, os extremos. Portanto, normalmente nesse tipo de peça, nesse tipo de composição aqui, que é o que a gente chama de uma peça homofônica, todo mundo cantando praticamente o tempo todo no mesmo ritmo, a gente tem a melodia principal na voz do soprano e uma sustentação harmônica na voz do baixo. Você vê que essas vozes, soprano e baixo, são as vozes que têm mais trabalho, vamos dizer assim. Olha a voz do baixo, que riqueza. Ela chega aqui no fá, ela começa aqui no fá, e ela chega a ter uma nota sol aqui no grave, para depois voltar para cá, para o fá. Então, soprano e baixo tem um trabalho, uma ênfase maior. Por quê? Porque naturalmente o ouvido humano percebe mais as vozes extremas. Vamos cantar o baixo agora. Um, dois. Vixe, me engasguei com esse si aqui. Não imaginei que ele fosse chegar logo aqui Então, de novo, mais uma vez Para a gente treinar O objetivo disso é treinar, moçada Tá? Fá, mais uma vez o baixo Um, dois Fá, 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 fá Dó, ré, ré Dó, fá, lá, sol Fá, dó Mi, fá, fá, fá Si, fá, fá, fá Lá, si, sol, dó Dó, fá Essa foi melhor E eu cheguei aqui certinho Muito legal, né? Claro, quando a gente está no coral A gente ensaia Deixa eu voltar aqui para enxergar vocês aqui mais de perto Quando a gente está no coral A gente ensaia Com as pessoas Cada naipe Ou seja, eu estou aqui E eu vou passar agora a voz do soprano Aí a turma do soprano vai E canta comigo Aí depois eu falo Vou passar aqui agora a voz do contralto Aí a voz do contralto As mulheres do contralto Cantam comigo Vamos juntar aqui Soprano e contralto E aí a mágica do coral Começa a acontecer Aí a gente começa a cantar junto Então Soprano e contralto Depois passa a voz do tenor Aí junta Soprano, contralto, tenor Aí depois passa a voz do baixo Soprano, contralto, tenor e baixo E aí a gente tem a peça funcionando E é assim que a gente consegue criar harmonia Com a voz Com as vozes A voz Ela é um instrumento melódico Deixa eu chegar mais perto do microfone aqui Se não encosto aqui Ficou o microfone A voz é um instrumento melódico Ou seja, a gente só consegue emitir uma nota De cada vez Então como é que a gente consegue construir uma harmonia Usando a voz A gente precisa de mais pessoas Então é por isso que a gente tem muitas vezes Duetos Trios Quartetos E aí quando a gente começa a pensar Em um número maior de vozes E aí a gente começa a organizar Spurnike Muitas vezes o coral funciona dessa maneira Quatro vozes S-A-T-B Soprano, alto, tenor e baixo Soprano, contralto, tenor e baixo Tá? Pra você que quer trabalhar com coral Pra você que quer desenvolver essa ideia Às vezes você tá num lugar Numa igreja Numa comunidade Você quer trabalhar Com as pessoas cantando Quer ajudar Poxa, eu toco violão Eu quero ajudar as pessoas a cantar Dá pra gente fazer Então Tem muito material que você pode ir estudando Uma dica é Você deve pensar Sempre em conhecer Essas maneiras de você Ler as partituras Por quê? Porque aí dessa maneira você Pega novos materiais Ensaia com o seu grupo E aí as coisas vão andando Tudo isso leva tempo Tanto pra você conseguir aprender A ler, a solfejar Com essa fluência que eu faço hoje em dia Como você formar um grupo Um grupo consistente Tá? Às vezes o que acontece Já teve muitas vezes Ah, eu vou montar um novo coral Aí eu vou, monto o coral Aí eu faço uma divulgação Convido as pessoas As pessoas vão E o que que é natural? Vem gente E aí as pessoas experimentam Algumas continuam Algumas desistem Outras não se adaptam Outras vão pra um outro grupo Por conta de uma coisa Com relação ao horário E tudo mais Enfim E aí as coisas vão funcionando Tá? Então essa é uma maneira bacana Assim De você começar a Levar Se você tem essa vontade De levar um pouco da música Pras pessoas que estão próximas a você O coral É uma boa maneira Tá? E pra você que quer desenvolver Ainda mais A ideia do canto Ali Treinando Eu vou mostrar aqui pra você Que na página da semana do canto Você tem Mais uma Possibilidade de estudar Deixa eu mostrar aqui Olha o que que acontece Nesses dez anos De meu canal Eu venho desenvolvendo Muita coisa E às vezes eu até esqueço Então Essa semana Eu lembrei De uma coisa De um material Que eu tinha proporcionado E que eu coloquei aqui no link Pra quem quiser Praticar Então tá aqui Na página da semana do canto Como eu falei O link pra essa página Tá aqui na descrição Né? Desse vídeo Que a gente tá assistindo agora E aí repara Olha só que legal Aí tem aqui Embaixo do canto Vídeo 3 Tem aqui Treino E aí quando você clica Olha aqui Treinamento de solfejo 01 Só que aqui Esse foi um que eu fiz Onde eu coloquei Dois Solfejos Em cada página O primeiro Ele é Mais simples Repara que Ritmicamente Aqui a gente tem Uma coisa mais simples O segundo Ele é um pouco Mais Elaborado Tá? E aí o que é que acontece? Como é que você vai Praticar isso aqui? Isso aqui é aquela A mesma funcionalidade Que tem No outro treino Que muitas pessoas Já conhecem Só que repara Esse aspecto aqui Ele já tá mais avançado Então repara Eu tô aqui com Quatro Sustenidos Na minha armadura O que traz pra mim Uma tonalidade de Mi maior Poxa Carlinhos Poxa Carlinhos Mas aí como é que eu vou Praticar? Então tem os botões aqui Eu já identifiquei Que eu tô na tonalidade De Mi maior Olha que legal Então ó Eu vou apertar o botão Tonalidade E vou ouvir um acorde Que vai ser o acorde De Mi maior E aí eu vou cantar A minha fundamental Que vai ser a nota Mi E aqui eu já peguei A minha referência Olha que legal Esse botão tonalidade Ele só serve pra isso Pra você apertar aqui E ele passar a referência Não sou eu que tô tocando No piano não Tá gravado É só apertar aqui Quantas vezes você precisar Que legal né Aí agora eu quero praticar Eu tô vendo que eu tô aqui Com o compasso 4x4 E tem um botão aqui Chamado acompanhamento Tá vendo? Então olha o que é Que vai acontecer Eu vou clicar no acompanhamento Vai ter uma contagem Certo? Um metrônomo vai contar Aqui pra mim Quatro tempos Um compasso vazio E aí depois Vai começar o acompanhamento Que eu toquei já previamente Pra esse Essa melodia aqui Tá? Então eu vou dar um ali Daqui agora Um, dois, três, dois, um Um, quatro, três, dois, um Beleza Já identifiquei aqui O que é que eu tenho que cantar Vou clicar no acompanhamento E vou cantar Então vou lá Um, dois, três Muito bem Muito bem Vou fazer de novo Mi, Fá, Sol, Fá, Mi Vamos embora Dois, três, e vai Mi, Fá, Sol, Fá, Mi Si, Lá, Sol, Fá, Mi E aqui fechou Carlinhos Esse segundo aqui Ele é mais complicadinho Não é isso mesmo? É Então repara o que vai acontecer aqui Repara que ritmicamente Eu já tenho mais elementos Eu estou na mesma tonalidade Mas eu agora vou Dar uma lida nisso aqui Mi, Fá, Sol, Sol, Lá, Si Si, Lá, Sol, Fá Lá, Sol, Fá Si, Si, Lá, Sol, Fá Si, Lá, Sol, Fá, Mi Certo? Canta errado aqui Um, dois, três Três, quatro, cinco Seis, cinco Quatro, três Três Dois, três, quatro Três, dois Cinco Cinco Quatro, três, dois, um Pronto, agora vai dar certo E aí lá vou eu Acompanhamento Um, dois Três Mi, Fá, Sol, Sol, Lá, Si Dó, Si, Lá, Sol Fá, Sol, Lá, Sol, Fá Si, Si, Lá, Sol, Fá Muito legal, né? Claro que Aqui é material para praticar Certo? Uma vez que você já tenha Praticado isso Você clica aqui Aula seguinte Vai para o próximo Se você quiser uma Videoaula sobre esse Aqui, ó Eu vou Tá aqui É só clicar Videoaula dessa página Que você vai para um Video meu do YouTube Um video antigo Onde eu trabalhei isso aqui Muito legal Muito legal Muito legal E tem muito material Para estudar E esse aqui é o bacana Desse canal aqui Cara, eu quero que você Me mostre uma escola De música Uma faculdade de música Seja aqui Ou seja em qualquer lugar Do planeta Que tenha isso aqui Para você Que tenha Ofertado isso aqui Não para você Mas para os alunos Não tem, cara Não tem Isso Esse tipo de material Você só encontra aqui Nos tutoriais em música Tá? Então é por isso que eu gosto Sempre de pedir Se você gosta Dos vídeos E gosta dos materiais Que a gente desenvolve Você pode Colaborar com a gente Simplesmente deixando Um like aí Simplesmente deixando Avisando novas pessoas Se inscrevendo no canal Essa é uma boa forma De você Incentivar Esse canal Esse canal Já está fazendo Já fez 10 anos E Eu acho que esse mês Agora de junho De 2021 Eu vou chegar Nos 50 mil inscritos Olha que legal Então É uma coisa que realmente Vai Crescendo Vem crescendo Mas é uma coisa lenta Por quê? Porque é um canal Que é muito específico Muitas vezes as pessoas Não estão Muito interessadas Nessa ideia Da partitura Da teoria Mas eu digo A você que está Assistindo esse vídeo Até o final Já estamos chegando Aqui nos 30 minutos De vida É A teoria Ela dá uma sustentação Muito grande Para tudo Que você já faz Na música Se você já Toca Se você já Canta A teoria Dá uma Sustentação Muito grande E eu digo Ainda mais Dá uma autonomia Muito grande Para que você Possa descobrir Novas coisas Então Uma vez que você Já consegue ler Esse tipo De Informação Que eu passei agora Com a partitura Com o hino Você pode muito bem Pegar um hino O livro que eu usei É esse aqui Algumas pessoas Escreveram para mim Dizendo que aqui no Brasil A gente tem também Tá Esse aqui Foi uma pessoa do coral Que me deu Uma vez de presente Ela queria muito Que a gente cantasse Algumas músicas Ela me deu de presente É uma super referência Eu uso muito Assim Para poder Estudar Às vezes eu levo Para o coral Para a gente cantar Alguns hinos É bem bacana Certo? Então para as pessoas Que já conseguem Cantar Ou tocar Sim Esse tipo de exercício Que eu estou fazendo Aqui Você não precisa fazer Apenas se você cantar Se você tocar Uma flauta Se você tocar Um violino Ou se você toca Um violão Um piano A música está ali escrita Toque no seu instrumento Você não precisa Necessariamente Fazer com a voz Ah Carlinhos Não sei cantar Os vidros de solfejo Então eu vou perder todos Não serve nenhum para mim Muito pelo contrário Aplique no seu instrumento E quer um conselho Comece a cantar Comece a desenvolver Por quê? Porque através do canto Essa já é uma ideia minha A gente constrói muito A autonomia Então nesse sentido Eu escuto aqui Fá maior Um, dois, três, quatro, cinco Fá, sol, lá, si, dó Canta a terça aí Carlinhos Da escala de Fá maior Lá Canta a quinta Dó Canta a sétima Mi Tá? Então as coisas vão Por quê? Porque pra gente cantar A gente tem que pensar A gente não consegue cantar Uma coisa que está escrita Sem processar Isso não tem como A gente canta muitas vezes Aprendendo de ouvido Beleza Não tem problema nenhum Não tem nada errado com isso Mas quando você começa A associar A teoria Com Essa prática do canto Nossa Aí você Deslancha E é pra isso que a gente Tá aqui trabalhando Beleza? Então ó E se você souber De algum outro canal Algum outro Lugar Que tenha Esse tipo de De material Por favor me avisa aí Que eu quero conhecer É porque eu realmente Já pesquisei muito E não tem Eu pelo menos Não achei Aqui eu desenvolvo Muito isso aqui Desse meu quartinho Eu estou aqui em Salvador, Bahia, Brasil Sou muito orgulhoso De estar aqui E de estar conversando Com vocês As pessoas que estão Assistindo esse vídeo Até o final Então deixa aí No comentário Muitas vezes eu peço E parece repetitivo Mas é muito legal Porque os vídeos Agora Quando são mais longos A impressão Que eu tenho É que a galera Assiste o comecinho Não tem paciência E sai fora Enfim Eu estou fazendo A minha parte Eu acho que você Que está aqui No final Está fazendo a sua Também Maravilha Deixa aí No comentário Se você está Acompanhando Se você está Entendendo Se você gosta Desses materiais Vou parar por aqui Porque eu já falei Muito e o vizinho Começou a quebrar A casa dele E aí daqui a pouco Vai ter furadeira Vai ter tudo aqui Forte abraço Até a próxima Não para de ouvir Nem para de pensar Valeu